Logo depois do decreto do governador, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, também falou sobre essa necessidade de uma medida mais rígida. Os dados científicos apontam que, nessa segunda quinzena de maio, há a projeção de uma aceleração muito rápida. Então, passou a ser o prazo melhor e mais eficiente, segundo os dados científicos, para fazer o isolamento social rígido. Entre os dias 16 de maio e o dia 31 de maio. Segundo o prefeito, essa decisão, num período tão crítico, é extremamente necessária para salvar vidas. Um esforço adicional nesses 15 dias vai fazer, sem dúvida, a gente atravessar melhor essa pandemia. E esse é o único caminho que a gente tem para salvar mais vidas e também para garantir um retorno mais rápido do funcionamento da economia e da renda das pessoas também. O secretário de Planejamento e Gestão do Recife deu detalhes de como vai funcionar o rodízio de veículos na cidade. Jorge Vieira adiantou que os veículos de transporte de aplicativo também estão sujeitos ao rodízio. Só podem circular seguindo o esquema. Placas pares e ímpares se alternam de acordo com o dia da semana. Os táxis e ônibus têm a circulação liberada, mas automóveis de aplicativo, sim, estão sujeitos ao rodízio. A fiscalização será apenas presencial nas brites montadas, nos bloqueios montados. E o profissional dos serviços essenciais, ele comprovará a sua condição através da sua carteira de médico, de enfermeiro, carteira profissional do setor onde ele está trabalhando. Os motoristas que estiverem em desobediência às regras serão orientados nos bloqueios e nas brites a retornarem para casa. Motoristas que insistirem terão o seu veículo apreendido, mas não serão aplicadas multas.